E aí, galera, no canal Ideias de Macho, eu estou aqui hoje para dar algumas dicas para vocês de inglês. Mas, na verdade, eu estou aqui para falar da diferença ou da interferência que o português faz quando a gente tenta falar uma língua estrangeira. Então, só para começar, eu vou colocar algumas coisas que a gente tende a falar em inglês e achar que está certo. Na verdade, os nativos da língua não falam exatamente assim, tá? Então, vou aí cinco dicas para a gente começar o vídeo de hoje. Dica número um. Quando alguém te chama, geralmente, em português, você vai dizer Pô, estou indo, ou já vou. O verbo ir é usado em português, mas não é o verbo usado em inglês. Em inglês, a gente usa o verbo come. Então, ao invés de falar I'm going, o certo é usar I'm coming. Coming é o verbo ideal para você usar nessa situação. E, com a interferência no português, a gente usa o verbo errado. Não é o mais. Dica número dois. Como eu vou dizer que tem uma dúvida em inglês? Se a palavra dúvida é doubt, então o certo é dizer I have a doubt. Mais uma vez, o português interfere na nossa fala em inglês. Você quer dizer em inglês que você tem uma dúvida, o que você deve dizer é I have a question. Mas e se eu quiser usar a palavra dúvida? Você pode. Mas aí a frase é diferente. Aí você vai dizer Hey, I'm in doubt. Então, duas possibilidades. I have a question. Ou I'm in doubt. E aí, o português fica fora. Porque eu tenho uma dúvida. Não existe em inglês com essa estrutura. Ok? A terceira dica é o seguinte. Se eu vou te mostrar uma coisa muito legal e você vai dizer que gosta daquilo, em português você vai dizer Gostei. Gostei. Gostei muito. Então, a nossa tendência em inglês é dizer I like it. Mas, ué? O nativo vai perguntar Você não gosta mais? Gosto? I like it. O certo em inglês é usar o presente. Se você ainda gosta, você vai dizer I like it. I like it. O verbo fica no presente. E aí, todo mundo te entende. No português, a gente usa o passado. No inglês, a gente continua com o presente. A dica número quatro é quando a gente quer perguntar a opinião de alguém em relação a alguma coisa. Por exemplo, Se eu quero saber o que você acha do Brasil. Então, a gente tem de dizer What do you think about Brazil? Tudo bem. A pergunta não está errada. Mas eles geralmente usam a expressão How do you like quando eles querem saber sua opinião em relação a alguma coisa. How do you like Brazil? How do you like Rio? How do you like samba? E aí, a pessoa vai responder com a opinião dela. Então, How do you like é uma expressão muito comum em inglês, muito mais utilizada do que What do you think about What do you think of? Beleza? Guarda no seu coração. E a última delas é o seguinte. A gente fica muito preocupado com o verbo auxiliar na hora de fazer uma pergunta. Então, Do you have a house? Did you go there? Did you watch the movie? Too much. Só que quando você tem uma surpresa, quando você está surpreso em relação a alguma coisa, geralmente você não usa o verbo auxiliar. Você tem a estrutura de uma frase afirmativa, mesmo assim você usa a entonação de perguntas. You don't have a house? Ou seja, Don't you have a house? But you don't have a house? Ou seja, é muito aceitável. Talvez não seja gramaticalmente esperado, mas é o que eles usam no dia a dia. E essa é a língua falada. Então, não se preocupe se eles não utilizarem o verbo auxiliar. É assim mesmo que a língua falada funciona. É assim mesmo que a gente vai aprendendo a diferenciar uma da outra. A língua escrita da língua falada. Então, espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Dicas rápidas só para a gente começar essa semana. Quinta-feira tem mais dicas vindo ali. E se você ainda não conhece muito do nosso conteúdo, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Ok? Segue a gente aqui nas redes sociais para mais informações. curta o vídeo, se inscreva no canal e bem-vindo ao canal de Osmar. Eu vejo vocês na próxima segunda e quinta. Valeu, valeu. Um abraço. Tchau, tchau.